Dragon Ball é conhecido por ter os vilões mais icônicos da história dos animes. Falo isso porque por mais que eles enfrentem, lutem contra os nossos tão queridos guerreiros Z, a gente consegue criar aquele afeto por esses vilões que são tão malvados em Dragon Ball. E todo esse carinho que nós fãs sentimos por esses vilões se deve muito ao fato do seu carisma e principalmente do seu objetivo que faz com que ele tenha alguma importância, alguma relevância dentro da obra. Mas vocês sabem exatamente quais foram os vilões que conseguiram concretizar, que conseguiram cumprir o seu objetivo em Dragon Ball? Bom, é sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo de hoje. Então, já eleve o seu ki e se prepara, que o Super Kamehameha já vai começar. Salve, galera! Aqui é o Rafael, o sujeitou do bem-vindos ao canal. E se você já curtiu o tema, já vai deixando o seu Super Kamehameha no like, para dar aquela moral. Não esquece de se inscrever no canal e também ativar as notificações, para ficar por dentro de vídeos de notícias, análises, curiosidades e muito mais que envolve todo o universo de Dragon Ball. E se você quiser ajudar ainda mais, compartilhe esse vídeo com os amigos que gostam de Dragon Ball, assim como vocês gostam, e também entre para o nosso grupo de membros, porque assim você incentiva cada vez mais o canal a trazer esses vídeos aqui de qualidade especialmente para vocês. Agora chega de enrolação e vamos embora para o vídeo! Bom, galera, como disse lá no começo do vídeo, os vilões de Dragon Ball, eles são tão bons, mas tão bons, que a gente acaba torcendo às vezes, né, para que eles venham para o lado dos Guerreiros E. E isso aconteceu frequentemente, né, na história de Dragon Ball, desde lá do Dragon Ball Clássico, tanto o Yante, que era um ladrão ali, que roubava pessoas no deserto, até o Piccolo Jr., né, que é o Piccolo que a gente conhece hoje, que se tornou, se tornou, né, Guerreiro Z, né, o primeiro, assim, grande inimigo do Goku, com o último lá do Dragon Ball Clássico, e passando para Dragon Ball Z, a gente tem ali o Vegeta, que foi o primeiro grande vilão ali, né, depois do Hadith, sei claro, que lutou contra o Goku, e o último de Dragon Ball Z, a gente teve o Majin Buu, e ambos, né, os dois se tornaram o quê? Se tornaram Guerreiros E, atualmente, em Dragon Ball Super. E falando em Dragon Ball Super, a gente tem ali, não teve tanto vilões assim, né, em Dragon Ball Super, porque a gente teve o Bills ali como antagonista no começo, e por último de antagonista, a gente teve o Jiren. Mas se você for botar na ponta do lápis, ambos se tornaram amigos do Guerreiro Z, porque o Bills vive na Terra, e também tem ali o Jiren, que acabou no final fazendo tipo uma ali, uma amizade, assim, de lutador com o Goku. Mas voltando a falar sobre o assunto aqui nesse vídeo específico, né, que é sobre os vilões, que conseguiram cumprir os seus objetivos, mesmo porque por um curto período de tempo dentro da obra, eu vou começar aqui falando sobre o Piccolo Daimao. Isso mesmo, galera, o Piccolo Daimao, ele surgiu lá no Dragon Ball Clássico, né, ele foi, basicamente, o último, assim, o último arco que teve no Dragon Ball Clássico, e o arco mais parecido com os arcos de Dragon Ball Z, né, que tem batalhas mais, um pouco intensas, começando com o Piccolo Daimao e terminando ali com o Piccolo Júnior, que é o Piccolo que a gente conhece hoje. Então, assim, o Piccolo Daimao, quando ele surgiu, ele surgiu com o objetivo de quê? De ser, literalmente, o Rei do Mal, né, e tanto é que ele sempre queria ali dominar todo o planeta e torná-lo um mundo de maldade. E, galera, assim, se você botar na ponta, se você analisar bem, você percebe que ele conseguiu fazer isso, porque, assim, ele conseguiu ali derrotar o guerreiro mais forte que existia na Terra naquele momento, que era o Goku, conseguiu resistir ali ao Mafú do Mestre Kami, o Mestre Kami também acabou morrendo, e, depois disso aí, o Piccolo pediu pra se tornar mais jovem, que também era o objetivo dele, né, se tornar mais jovem, e, mais à frente, ele conseguiu, mesmo que por um curto período de tempo, ele conseguiu se tornar, né, ali o Rei do Mal, porque ele conseguiu, é, é, botar o rei lá do planeta, o rei daquele país, não sei se é do país, se é do planeta, que é aquele cachorro lá pra fora, e tomou o seu lugar ali no trono. E, assim, por esse curto período de tempo, ele conseguiu, sim, cumprir o seu objetivo ali, né, de ser o verdadeiro Rei do Mal lá em Dragon Ball Clássico. E, agora, passando para o outro vilão, que eu acho que conseguiu cumprir o seu objetivo perfeitamente, né, até mais do que o Piccolo Daimao, foi o Cell, galera, assim, porque o Cell, é, ele tinha o objetivo de quê? O Dr. Mark Gero construiu o Cell pra ser um ser perfeito, e derrotar, né, o guerreiro Goku, que é o guerreiro que, que sempre é uma pedra no sapato, sempre foi uma pedra no sapato, pra força Red Ribble. Então, tanto o objetivo de ser um ser perfeito, quanto o objetivo de derrotar o Goku, né, de eliminar o Goku, o Cell cumpriu perfeitamente, né, desculpe o trocadilho, mas cumpriu perfeitamente, porque ele conseguiu se tornar o ser perfeito, absorver os androids 17, 18, e no decorrer da história, ele surrou todos os guerreiros ainda, surrou ali o Vegeta, surrou o Tranks, deu aquela coça, tipo assim, daquela lutinha madeira pro Goku, mas ele poderia muito bem explodir o Goku no combate também, ele não fez isso porque ele queria curtir ali, a emoção da outra contra o Goku, mas no final, depois de ele se tornar um ser perfeito, no final, ele conseguiu sim, eliminar o Goku, porque quando ele explodiu lá, no planeta do Senhor Kaiô, o Goku teve que levar ele lá pro planeta do Senhor Kaiô, na verdade, e, é, aquilo ali se tornou o quê? Se tornou que o Cell se autodestruiu, e acabou matando todo o Senhor Kaiô, o Bubbles, o Gregory, quanto também o Goku, e cumpriu seu principal objetivo, que foi ordenado, né, que foi programado pra fazer pelo Dr. MacGero, que era o quê? Que era eliminar o Goku, ele conseguiu cumprir isso perfeitamente. Agora o próximo que vai entrar aqui nessa lista aqui, de vilões que conseguiram cumprir seus objetivos, é o Kid Buu, galera, o Kid Buu, ele também conseguiu cumprir, de certa forma, seu objetivo, por quê? Porque o Kid Buu, no final, ele conseguiu... O Kid Buu não, o Super Buu antes, ele conseguiu eliminar a maior parte dos humanos, só não conseguiu eliminar os humanos que tinham ali um poder a mais, que era no caso dos Guerreiros Z, e junto com o Satã, que ele tinha aquele afeto ainda, né, pelaquela história que ele teve com o Majibu gordo, com o Fat Buu, e depois que ele se tornou o Kid Buu, ele destruiu a Terra de vez, aí ele eliminou o Gohan, Piccolo, Goten, Tranks, que ficaram na Terra, só que não conseguiram escapar, junto com o Goku e o Vegeta, lá para o Planeta Supremo, e depois ele acabou destruindo vários planetas, né, como estava ali na caça do Goku e do Vegeta, ele estava ali babando para pegar os dois, ele acabou destruindo vários planetas, justamente por causa disso, né, porque ele achava que eles estavam nesses planetas, então o Majibu, o Kid Buu, né, junto com o Majibu também, ele conseguiu cumprir o seu objetivo, que era o quê? O objetivo do Majibu, era literalmente destruir as coisas, destruir planetas, destruir pessoas, ele só vivia para isso, essa era a sua motivação, esse era o seu objetivo, e ele cumpriu ele perfeitamente, eliminando a maior parte dos Guerreiros Z, e se você for analisar bem também, o único Guerreiro Z que ele não eliminou de fato, foi o Goku, o restante, ele matou geral, galera, ele matou o Vegeta ali, foi o Vegeta se auto-destruir, ele matou o Gohan, o Piccolo, o Goten, o Trenx, que eu falei aqui agora, matou até os seus Entesquilichos também, a Bulma, a Tite, matou também o Kuririnho, o Yante, então, ele matou vários guerreiros ali, que faziam parte dos Guerreiros Z, além de destruir também a Terra, e todos os seres humanos que viviam nela, então assim, o Kid Buu, ele cumpriu o seu objetivo também, de uma forma magnífica, logo após, ele acabou sendo morto ali, pela Grinkidama do Goku, mas antes disso, é claro, ele conseguiu cumprir o seu objetivo, de forma excelente, outro também, que conseguiu cumprir bem o seu objetivo, e pode ter passado de forma despercebida, quando aconteceu isso, foi o Gol de Frieza, eu estou falando as coisas aqui, os objetivos dos vilões, de ordem cronológica, começando com o Daimao, e agora eu estou no Gol de Frieza, porque assim, o Frieza mesmo, lá na saga de Damiacuzei, ele não conseguiu cumprir o seu objetivo, que era o que? Ele queria se tornar imortal, ele queria o Unesosfera do Dragão de Damiacuzei, para ser um ser imortal, ele não conseguiu fazer isso naquela época, mas em Dragon Ball Super, quando ele voltou, ele voltou com outro objetivo, que era o que? Ele queria se vingar, pelo que aconteceu com ele, no passado, se vingar do Saiyajin, se vingar da Terra, só que ele chegou com esse objetivo ali, no começo ali, bancando o valentão, e ele conseguiu lutar com o Goku, de igual para igual, mas porém, ele não conseguiu derrotar o Goku, no mano a mano, ele perdeu a energia, ele sabe o que aconteceu ali, que ele não conseguia controlar, a transformação por inteiro, mas no final ali, que a gente viu, que ele tomou aquela surra do Vegeta, ele conseguiu, explodiu o planeta Terra, ele conseguiu botar a mão no chão ali, o Vegeta deu mole para ele, ele conseguiu explodir todo o planeta Terra, e a gente sabe que o Frieza, consegue sobreviver a explosão de planeta, porque lá na Mekuzei, ele, mesmo que ele estava tudo avaliado, ele estava partindo ao meio, sem braço, então assim, estava todo machucado, mesmo assim, ele conseguiu sobreviver, a explosão do planeta na Mekuzei, então aquilo ali, para ele ser tranquilo, então ele explodiu no planeta Terra, todos iriam morrer, menos, é claro, o Whis ali, o Bills, que iriam conseguir se proteger, e menos o Frieza, então assim, ele ia conseguir com o seu objetivo facilmente, ali nessa parte, mas acabou não conseguindo, justamente, justamente por causa do Whis, que voltou no tempo, dando essa oportunidade, para o Goku, consertar, né, essa destruição do planeta Terra, que o Frieza iria causar naquele momento, então o Frieza também, conseguiu cumprir o seu objetivo, mesmo que por pouquíssimo tempo, em Dragon Ball Super, mas se tem alguém, em Dragon Ball, no universo de Dragon Ball, que conseguiu cumprir o seu objetivo, de forma, assim, mais que perfeita, foi o Goku Black, galera, assim, foi o Goku Black, no caso, o Zamasu Barba para o Black, né, porque ele destruiu literalmente, né, toda a realidade que existia, do Trunks do futuro, sim, claro, o Zen-Yo, ele acabou apagando aquela realidade, mas antes disso, o Black, ele matou geral, galera, assim, se você perceber, essa cena do Black, é, fazendo o que ele fez ali, né, matando todos os seres humanos, que existiam, em todo o universo 7, aquilo ali foi uma coisa, bem espantosa, foi até um, um final meio assombroso, eu confesso que eu não curti, na época, muito, aquele, aquele, aquele final ali, daquela forma ali, meio, meio preguiçosa, né, mas, enfim, mas aqui, o objetivo do vídeo, é mostrar, os personagens que conseguiram, os vilões, né, que conseguiram cumprir o seu objetivo, e o Black, totalmente incluído, nessa, nessa lista, porque ele foi o vilão que mais, matou pessoas, no universo de Dragon Ball, ele causou ali, aquela, toda aquela destruição do universo, precisando, o Zen-Yo ali, né, chegar para apagar aquela galáxia, daquele universo, justamente, para dar um fim, nos armas, né, barra Goku Black, porque ele estava tocando terror, ele não tinha como mais acabar com ele, já que ele tinha tomado, todo o universo 7, então, resumindo, galera, os principais vilões que conseguiram cumprir, os seus objetivos, na história de Dragon Ball, foram, Piccolo Daimao, Cell, Kid Bull, Gold Freeza, e Goku Black, eles conseguiram cumprir o seu objetivo, Goku Black, foi mais assim, é, foi o que mais cumpriu, é, na forma assim, mais, é, como posso dizer, proporção maior, por quê? porque ele conseguiu destruir o universo inteiro, então, assim, ele matou possíveis do universo inteiro, o Cell também, se tornou um céu perfeito, conseguiu eliminar o guerreiro Goku, que eram, eram os principais objetivos dele, e também, o Kid Bull, ele destruiu, é, matou a maior parte dos guerreiros Z, com exceção apenas do Goku, então, assim, se você pegar, assim, essa galera aí, eles conseguiram cumprir, e muito bem, os seus objetivos, dentro do universo de Dragon Ball, mas, agora, eu quero saber, de vocês, e aí, curtiram esse vídeo aqui de hoje, curtiram esses vilões, que conseguiu cumprir o seu objetivo, dentro do universo de Dragon Ball, bom, tem mais algum vilão, que vocês sabem, que eu não citei aqui nessa lista, deixa aqui embaixo nos comentários, a sua opinião, muito obrigado por me acompanhar, até o final desse vídeo, eu fico por aqui, e para vocês, Kamehameha! Kamehameha!